Você tá curtindo? Ela passou e me viu traficando na boca Juro por Deus eu não quero perder essa garota Tem que ser, tem que ser, tem que ser bravona Pra tirar o cria desse mundo Da vida de vagabundo Mas confesso tô confuso Tô indeciso entre ela e a glock de pretão Eu sei se eu escolher a boca eu vou acabar sozinho Mas se eu largar o plantão ela vai ser minha Tô indeciso entre ela e a glock de pretão Eu sei se eu escolher a boca eu vou acabar sozinho Mas se eu largar o plantão ela vai ser minha Tô indecisão Tô indeciso entre minha sultada e o meu patão Eu sei se eu actualiza Tô indeciso entre minha sultada e a glock de pretão Tchau, tchau.